A Rosa que a Sorte Escolheu Sou eu, viradouro, vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de preta, é onde ela quiser A todas as rosas e marias do Brasil e da África Olha, viradouro, chegando A Rosa que a Sorte Escolheu Sou eu, viradouro, vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de mulher, é onde ela quiser A Rosa que a Sorte Escolheu Sou eu, viradouro, vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de preta, é onde ela quiser Logo eu, logo eu a flor, corana de berim Uma fúria o vento arranca Pétalas de mim, minha sina é revelada Fico em transe, atormentada Sou lançada ao mar da solidão Sou becara e d'água venta Sou becara e d'água venta Rio que me batizou E me trouxe a cruz divina Também trouxe muita dor Na terra da mantequeira A fome do ouro anseia E venceram com o Senhor Foge insolente, tão devota a transmissão Elegeu a sociedade Rojada nos ramos, a chavidão No terrão da cata preta Fechida sem parar Firma o tambor Pra torturar Pertiçaria, sete pele e possessão Tem Maria, Madalena O amor traz salvação Meu destino São típico ao manto Fundamento acalando Pra mim ensinar No Rio, Tangeres, Sacristia Tanto portagia Dá fé a forma Desse país Meu fardo Se rei já usa o bastião no fardo Oxalá as águas lábem do pecado A flora imaculada A redenção Estiva seja Uma nação que nunca compra intolerância Espelha a África de conta da criança Escreve o meu Brasil Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu que a louro vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de mulher é onde ela quiser Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu que a louro vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de preta É onde ela quiser Vambora, virador Meu presidente Marcelinho Caril Meu presidente Marcelo Caril Sou eu que a pés de água pinta E o que me batizou Que me trouxe a luz divina Não vem do nosso mutador Na terra da Montiqueira A fome do ouro anseia Me venderam ao Senhor Hoje eu sou lente Tão devolta a tua missão Elegeu a sociedade Rochada nos mãos da chave No termo da casa Gira que estas ondas Firmar o tambor Sua cor da feitiçaria Sete fé e possessão É Maria Magdalena O amor mais salvação No termo da casa Gira que estas ondas Firmar o tambor Sua cor da feitiçaria Sete fé e possessão É Maria Magdalena O amor mais salvação Meu destino Destino São tipo e calmanto Fundamento acalando O caminho é ensinar No rio Não gerei sacristia No homofagia Dá fé a formar Esse país Meu farro Se rei eu uso Bastião no farro Oxalá as águas Lavem do peitado A glória imaculada A renação Que estima seja Uma nação que luta Contra intolerância Minha velha guarda Esperar a vida Contra a criança Escreve o meu Brasil Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu Curador Quem exaltar Maria Não sou uma santa qualquer Lugar de mulher É onde ela quiser Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu Curador Quem exaltar A rosa que a carne A rosa que a carne É onde ela quiser Ninguém manda no meu destino O que eu sou o quê? O que eu sou o quê? A CIDADE NO BRASIL